Olha a horinha boa, galerinha, vamos almoçar o almocinho de hoje, já botei aqui um salzinho com tempero, aqui é uma banana da terra fritinha, que eu tava com muita vontade de comer uma bananinha da terra, já vou jogando mais um pouquinho de farinha, e o almoço de hoje é feijão, feijão guandu, carne de galinha, verdurinha e banana da terra, uma verdadeira delícia, e é mais de bolo, hein? Daquele jeitinho, galerinha, que eu sempre gosto de comer, e um pouquinho de sal com tempero, né? Mas pra quem não tem pressão alta, tá certo, galerinha? Que é uma delícia, olha aí, já vou com a asinha da frango, do frango, da frango e do frango, tá uma delícia essa asinha de frango, viu? Já vou fazer aqui, ó, minha banana quer cair tudo do prato, ó, eita, rapaz, não caia não, banana, banana da terra, ou banana comprida, como queira, é uma verdadeira delícia, vocês gostam de banana comprida? É uma delícia, viu? Se você estiver gostando aqui do meu trabalho, curte, comenta e compartilha, galerinha, é muito importante pra o crescimento do nosso trabalho, do nosso canal, tá certo? Então vamos fortalecer um ao outro aí, já vim com uma xícara cheia de café, já tomei um gole, já vou comendo aqui mais um pedaço da minha asa de frango, que está maravilhoso, eita, galinha do terreiro, hein? Uma verdadeira delícia, já arranquei aqui o osso da asa, já vou pra outra asinha da coxinha da asa, já tô na asa, eita, maravilha, viu? Bom demais, é o que? Já tô mastigando aqui minha asinha, que tá uma verdadeira delícia, galerinha, bom demais, a bananinha ficou muito saborosa, viu? Muito saborosa mesmo, vocês gostam de uma bananinha assim? Eu fritei na manteiga, né? Tava com muita vontade de comer essa bananinha frita, eita, galerinha, fiz uma verdurinha no vapor, cenoura, chuchu, botei uma batatinha pequenininha, e tô aqui degustando a minha asinha, vou comer mais uma banana, vou fazer mais um bolinho, e é isso aí, fiquem todos com Deus, tchau, obrigada!